Hello everyone! How are you? Você já ouviu a seguinte frase? Para aprender um segundo idioma, você não pode traduzir. E aí fica a pergunta, traduzir ou não traduzir? No vídeo de hoje, vamos falar sobre essa questão tão polêmica sobre o aprendizado do inglês. Follow me! A verdade é que algumas coisas são fáceis de entender sem tradução. Mas como aprender coisas como por falar nisso, no entanto, de forma geral, de qualquer forma, espero que sim, sinto muito, mas não posso, entre muitos outros chants importantes da língua sem o auxílio do português. A abordagem lexical traz uma solução que nós também acreditamos aqui na Influents. No livro Implementing the Lexical Approach, do inglês Michael Lewis, há um capítulo que se chama Translation is Inevitable, ou seja, a tradução é inevitável. Podemos afirmar que, de acordo com estudos científicos acerca do aprendizado de línguas, que é impossível não fazer traduções quando aprendemos uma segunda língua. Isso sempre irá acontecer, uma vez que nossa língua materna é o português. Mas, será que existem problemas com a tradução? Sim! O que geralmente acontece é, involuntariamente, quando traduzimos, pensamos em palavras soltas. Nós traduzimos, palavra por palavra, aquilo que falaremos em português para o inglês. Imagina que você queira pedir água com gás em inglês, em uma viagem no exterior, por exemplo. O que o seu cérebro faz? Pensa em cada uma dessas palavras e traduz water with gas. E você fala a frase toda traduzida assim. I want to drink water with gas. Ou seja, eu quero tomar água com gasolina. Mas, e agora? Eu traduzi e não deu certo! Então, qual é a solução? Você precisa aprender a traduzir chunk por chunk. E não palavra por palavra. Vamos voltar ao nosso pedido. Eu gostaria de tomar água com gás, por favor. Aqui temos, I'll have, eu vou querer, vou tomar, sparkling water, água com gás, please, por favor. Perceba como, sabendo desses chunks, você não faz traduções literais. Aqui, você está traduzindo chunk por chunk, e não palavra por palavra. Para cada chunk em português, existe um chunk que equivale em inglês. E isso, chamamos de equivalência. E não tradução! E se você aprender dessa forma, usando a equivalência, não irá mais errar, fazendo traduções literais, palavra por palavra. Para aprender ainda mais, não deixe de acessar o nosso link do InfluxBlog, disponível aqui na descrição. Ah, e compartilha com a gente! Você usa tradução na hora de estudar inglês? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.